Fala aí, superviventes! Parcílio Vargas aqui, começando mais um vídeo, galera. Hoje não é um EP da nossa série Vila Automática. Porém, galera, é um especial, galera. Um especial que eu vou gravar pra vocês aqui, mano. Eu queria agradecer a vocês, galera. Mano, 60 mil inscritos no canal, velho. Tamo chegando na nossa meta, galera, que é os 100k, galera. Muito obrigado mesmo. E, mano, eu queria mostrar umas coisinhas pra vocês aqui, galera. Que eu fiz em alguns episódios por aí que vocês não perceberam. Deixa eu ver aqui. Aqui tem algumas... Galera, é o seguinte, mano. Eu vou deixar de enrolação e vamos direto para o que interessa. Seguinte, alguns episódios aí eu fiz esse para-raio com aquela plataformazinha lá em cima. Aquela plataforma já foi pensando nisso, galera. Ó, vou subir aqui em cima e vocês vão ver. Ó, aqui em cima, galera, tem um botãozinho aqui, ó. Esse botãozinho misterioso. E, galera, olha só, mano, ó. Aqui dá pra ver ali a nossa pontezinha que vai pra mineração. Dá pra ver a nossa casa. Mano, dá pra ver muita coisa aqui de cima. Dá pra ver um pouco da farm de madeira e um pouco da farm de cacto. A nossa centro de treinamentos. E, galera, eu não sei se vocês perceberam aquilo ali, ó. Aí você deve se perguntar, mano, mas o que é isso, velho? E uma escadinha ali, galera, ó. Eu gravei uns episódios, mano, e vocês nem perceberam. E eu acho que nem deu pra perceber nos vídeos também que tinha uma escadinha ali e um painelzinho ali. Mas vocês vão ver hoje, mano, que foi o especial dedicado pra esse vídeo daqui, mano. Agora o que é que eu quero fazer, galera, ó. Eu quero esperar o sol, mano, ficar quase sepondo. Porque daí vocês vão ver o que é o especial que eu tô falando pra vocês. E daqui de cima também, galera, dá pra nós ver, ó, a nossa casinha inicial, mano. A nossa primeira casa aqui no mapa. Ela tá aí como lembrança. Eu nem vou tirar ela, não. É uma lembrança que eu não quero tirar ela daí, mano. Enquanto o sol vai sepondo, galera, vamos aproveitar pra nós dar uma olhadinha no mapa. E, mano, pra galera que pede o download de um mapa, velho, eu não vou disponibilizar ele agora. Mas futuramente eu vou deixar o download do mapa, tá? Aqui, galera, vamos ver aqui, mais ou menos. Aqui tem a nossa farm de vinhas. Que, inclusive, tem muita vinha, mas eu não vou ligar ela agora pra gerar mais, porque já tem muita. Vamos ter que ficar ligado no sol, mano. Porque já já vai escurecer e a gente não pode perder essa oportunidade. Vai ser bem da hora, inclusive. Vamos colher aqui uns cactuzinhos e replantar de novo. Lembrando que amanhã, galera, já tem um vídeo novo aqui do canal, que é o episódio. Também já tem um episódio novo. Rendi quase um pack e meio. Não, um pack um pouquinho, um pack 8, mais ou menos. Cada vez que eu ligo ela. Ó, galera. O sol ainda não se pôs ainda, então tá de boa. Vou aproveitar também e plantar uma árvore aqui na nossa farm de madeira, porque a gente vai encher ela de madeira. Porque eu tenho um projeto pra cá, mano. Um sisteminha que eu vou ligar aqui, que vai ser muito da hora. Vocês vão curtir. Primeiro a gente coloca uma terrinha aqui, ó. Vem aqui. Planta uma árvorezinha aqui em cima. Agora é só esperar crescer. Mano, vamos pra lá, galera. Que eu acho que já vai... Já tá bem pertinho de se pôr, mano. E a gente não pode perder essa oportunidade. E aqui estamos nós. Esperando o pôr do sol. Galera, então eu vou dar um corte, então. Quando eu tiver quase o pôr do sol, eu volto. Galera, de volta. E mano, olha, olha, mano. Já tá quase no pôr do sol. E agora vamos ligar, galera, que é pra vocês verem, mano, o que eu fiz ali. Vamos lá. Ó. No matter how your confidence may fall. Eu vou dar um corte, então. E aí, eu vou dar um corte. Eu vou dar um corte. Eu vou dar um corte. E aí, eu vou dar um corte. E aí, eu vou dar um corte. E aí, eu vou dar um corte. Galera, então é isso, mano. Esse foi o vídeo especial dedicado a vocês, mano. E tá aí, ó. Tá rolando ainda. Galera, mano. Você é louco. Vou tentar dormir. Na verdade, eu vou dormir. E é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado do especial, mano. Se gostou, já sabe. Deixa aquele like, na moral. Se inscreve no canal. E ativa o sininho pra receber as notificações. Fiquem com o papai do céu. Fui. Fui. Fui.